Olá, atras do canal Hot Notícias. Galera, já vai chegando deixando o dedão like por gentileza, porque vamos falar de coisa boa aqui nesse canal. Trouxemos uma triste notícia durante a semana, que o casal Mayara e Fernando haviam terminado o seu relacionamento. Mas agora temos uma notícia boa para vocês que curtem a felicidade geral da nação, que é a volta dele, eles reataram o namoro. E vamos detalhar aqui nesse vídeo essa notícia, ok? Se inscreve no canal, vai, antes de mais nada também, porque separamos apenas as notícias mais quentes, por isso que é Hot Notícias, né? Nada de notícias mais ou menos, nem pensar. Bom, gente, vale a pena lembrar aqui que durante a semana os assuntos mais comentados foi realmente o término do namoro da Mayara e o Fernando, né? Eles que já haviam terminado e voltado algumas vezes, mais ou menos como o Neymar e o Bruno Marquezinho. Vocês conhecem esse casal, né? Os dois acabaram assumindo o relacionamento em março deste ano. Porém, galera, essa relação sempre teve aí muitas polêmicas, né? É bem recente para terminar e voltar tantas vezes, hein? Isso não é muito bom. Bom, enfim. O motivo ao que sabemos quase sempre foram os ciúmes possessivos de Mayara, que é irmã da Maraíza. Porém, galera, dessa vez tivemos aí, inclusive, uma suposta traição dele, né? Isso é informações aqui do site TV Foco, tá? E essa mesma chegou a ser cogitada. Mas ele, logo, logo, acabou negando. Mayara é muito possessiva e sufoca seus parceiros na relação. É muita pressão. Foi o que disse aí uma fonte aí ligada ao mundo sertanejo, se referindo aí a um motivo principal deste treino terminado. Mas aí que vem a boa notícia, né? Mayara e Fernanda acabaram voltando a se entender e decidiram reatar nesse relacionamento. Ela acabou voltando a seguir o ex-namorado no Instagram. Galera, isso é bem coisa de adolescente, né? É bem bobeira isso. Vamos combinar, hein? O negócio de terminou e deixou de seguir e volta a seguir. Sei lá, né? Desconcorda comigo ou não? Não é meio que bobo isso? Além disso tudo, durante um show que foi realizado na última sexta-feira, dia 2, o Fernando acabou assumindo isso tudo aí. Durante a apresentação, em Sorocaba, que fica em Goiás, o mesmo disse que havia levado o sogro. Assim que terminou de cantar a música, Que Pescar Que Nada, Fernando acabou brincando com a letra, né? O refrão da música diz, Que Pescar Que Nada, Lá ninguém se mete, Lá vai ter sete pra cada homem. Eita, a música é mentirosa, Sorocaba. Hoje que eu trouxe meu sogro aqui para o show, Você fica cantando um trem desse, Disse ele. Daí então, Os dois cantores acabaram começando um papo, Assumindo a volta do relacionamento. Ah, você trouxe seu sogro? É o pai da Mayara? Da Mayara e da Maraíza? Retiro tudo que eu disse, brincou Sorocaba. Ele gosta de se aparecer, Respondeu o Fernando. O Marcos César, que é pai da cantora, Usou as suas redes sociais Para poder compartilhar esses registros da apresentação. É pessoal, realmente tivemos aí a volta do casal, E também com a benção aí do pai, né? Boa notícia aqui para vocês que curtem aí, né? Mas fica aquele alerta, né? Realmente é muito recente a relação para tantos términos e voltas, né? E outra coisa, né? Esse negócio de, sei lá, brigou, terminou, enfim, Continuando lá seguindo, Vamos ter maturidade, né? Já são os adultos, E aí se um dia realmente terminar de vez, Não for mais interessante, Deixa de seguir e pronto, né? Mas fica uma coisa meio boba, né? Toda hora segue e não segue, Segue e não segue, Concordam comigo? Tem que ter um pouquinho de maturidade na relação, tá? Porque lá são bem adultos, Não são mais adolescentes. Comenta aqui, deixa o seu like, Escreve no canal Notícias Quente, Aqui no canal Hot Notícias.